Música Seis itens foram analisados pela Comissão de Finanças e Orçamento na reunião ordinária do último dia 10. Um projeto recebeu parecer favorável. É o texto de autoria de Dr. Laércio Sandes, do Partido União Brasil. A medida torna obrigatória a instalação de banheiros químicos e o fornecimento de água potável nos pontos iniciais, finais e terminais pelas concessionárias de transporte público coletivo em Guarulhos. A intenção é criar melhores condições de trabalho aos funcionários das empresas de transporte público. Os outros cinco itens da pauta receberam parecer contrário por criarem despesas para o município. Os textos falam basicamente sobre criação de um cargo na educação para acompanhamento escolar de alunos com deficiência, alteração na contagem de tempo para benefícios aos servidores públicos municipais, reinserção no mercado de trabalho de pais ou responsáveis por pessoas com deficiência, caso venham a óbito, instituição de política de valorização dos profissionais da área de educação e a inserção de pessoas com deficiência audiovisual nos eventos esportivos e culturais oficiais realizados em Guarulhos. Música Música